Trap Shit Big Boss diz que tem um big move Meu olho é pro swag, sinto groove Mandei meter no trono um poof Faço combo quando entro no boof Eu tô trancado no stup 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 Big Boss diz que tem um big move Meu olho é pro swag, sinto groove Mandei meter no trono um poof Faço combo quando entro no boof Eu tô trancado no stup 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 Tancado no stup, eu com um cucho Cobre no pé, cabelo nublado Fio no gelo, pescoço gelado E eu armado, teto de Gucci Bitch é quem mata um minuto Mas o violino diz Uh, boleto largo da manga Quem fuma também diz Nigga eu não paro, tô caro no ensaio Cavalo num balo só pra condizer Divante a fragrância do Paulo Do Babes anoto, teu nariz pode te doer Porque eu não brinco bem Pergunta o Mike quantos flele tem Enquanto os niggas ele também já enterrou Vão te responder que eu matei mais de 100% Eu já tá chupando a minha dica Tá pedindo os bandas na minha conta Tá fudendo dentro do buff E o preso é vendas lojas Tá me confundindo com o young dog Que me rouba a bolha e o molay Deixa-me viver da minha maneira Não quero viver com esse filho da puta do black Big Boss diz que tem um big move Meus olhar pro swag sinto groove Mandei meter no trono um puff Faço cumbu quando eu entro no buff Faço cumbu quando eu entro no buff Eu tô cumbu quando eu entro no buff Big Boss diz que tem um big move Meus olhar pro swag sinto groove Mandei meter no trono um puff Faço cumbu quando eu entro no buff Eu tô cumbu quando eu entro no buff Eu tô trancado nos tucs Eu tô trancado nos tucs Eu faço money no buff Eu mato grappers no buff Eu mato bitches no buff Eu faço viajar sem cuxo Olhar pro wave menino Latino capone patino E pra todos rappers com raiva Venham até mim que eu vivo assim no Na minha boca tem bling Tô muito fresco atinho Tu já não vives sem mim E eu não vivo sem pilim Tá fazer trap Mato no back Mato no cu Brilho no raise Brilho no cu Brilho no neck Queima tá quente eu acende Então tu nome ainda nem vende Pausado com calção da Fendi Me desculpa se um dia tu ofende Porque eu sou bem malandro Faço tango tango Sou papi no lambo Eu já não ando Yeah Big Boss diz que tem um big move Meus olhar pro swag sinto groove Mandei meter no trono um puff Faço cumbu quando entro no buff Eu to trancado nos 2 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 Trancado no buff nigga making big move Zani preconceito e gami move real smooth Mesmo na reserva tamo penetrando o game Pois eu to na grua com alguém Lino, Benino e o Gilson we gang Então não confunda ma nigga Senão eu assonho a baixeira também Mostrei que é possível mesmo sem contato I'm making big move desde o anonimato E um rala pros que duvidaram Meu pulso com disco e pescoço Rex no bolso balanço o meu corpo Eu to correndo atrás de M Eu tenho uma russa e uma turca Sempre que tão rai mandam pics no DM Duplo V de visionário E o S é de Rex Pois eu morro tentando ou acabo um milionário Isso não é pra todos, tens que persistir Aprendida pro forma tu tens que investir Vivendo meus sonhos em rolo brutis Isso aqui é Viana, nós estamos a vir Big Boss diz que tem um big move Me dou olhar pros Swag, sinto groove Mandei meter no trono um poof Faço kumbu quando entro no poof Eu to trancado nos tu 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 Eu to trancado nos tu